Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer uma emenda mão de amigo com cunha Presta atenção, chega pra cá Vamos aqui pra vocês aprender direitinho aqui como fazer uma emenda mão de amigo com cunha Primeira medida, 4 centímetros Tá dando pra ver o hilo? Ó, 4 centímetros, primeira medida Segunda medida, 10 centímetros Aqui ó, 10, segunda medida Aí vocês vão entendendo aí direitinho como que é a emenda mão de amigo 10 centímetros Segunda medida, 11 centímetros Aqui ó Primeira, segunda, terceira medida, né, no caso Quarta medida, mais 4 centímetros Aqui ó, 4 centímetros aqui ó Ó, agora a gente vai traçar o esquadro aí Pra vocês entenderem direitinho, ó Cada risco desse, eu vou traçar o esquadro aqui ó Ó, tô passando com a caneta pra todo mundo enxergar direitinho Tá dando pra enxergar, hilo? Ó Aqui ó, aqui a primeira medida, 10 centímetros Aqui Aqui, 11 E aqui mais 4 ó 4 A boca da emenda, essa aqui é a primeira É, a gente tem que colocar a curvatura pra cima Então a boca vai ficar recebendo com a boca pra cima Que é aqui ó, então no caso Aqui, a gente vai fazer assim ó Desse jeito aqui ó Desse pontinho aqui, a gente vai começar a primeira boca da emenda ó Desse jeito aqui ó Ó, riscou aqui ó Pera aí, deixa eu riscar aqui Ó, desse jeito A outra daqui A gente vai fazer a mesma coisa ó Assim ó Desse pontinho aqui ó Ó Ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vou encontrar o centro aqui ó A minha peça é 11 Eu faço assim pessoal E sempre deu certo 11 E vai dar, continuar dando né 11 Então, se eu tenho 11 Metade É 5,5 Vamos aqui no 5,5 ó 5,5 Ó 5,5 Aqui Encontrei o centro Daqui 1 centímetro pra cada lado Aqui vai ficar com 2 Aqui ó Aqui é onde vai a cunha Eu faço desse jeito aqui pessoal Depois eu vou ensinar pra vocês um outro jeito que eu faço Que fica bacana também Isso aqui ó É porque a gente é Tem muitos anos que faz Então eu aprendi a fazer desse jeito Mas eu tenho outro jeito que eu vou ensinar pra vocês Então, boca aqui Encontrou o centro 1 centímetro do centro pra cá E 1 centímetro pra cá Que aqui é onde vai a cunha Vocês vão entender Beleza Agora o que que eu faço Eu marco aqui um pontinho aqui ó Ó Ó Pontinho aqui E pontinho aqui ó Ó Marquei um pontinho aqui Um pontinho aqui Tá demorando Porque eu tô explicando pra vocês Muita gente fala que demora Mas isso não demora não Rapidinho a gente faz ó Esse ponto daqui de cima Esse ponto daqui de cima Eu faço o que? Eu marco com esse aqui ó Ó Conheiro com esse aqui ó Tá vendo? Aqui ó Esse com esse Risquei Ó Tá vendo? Agora esse Com esse Aqui ó Aqui ó Desse jeito aqui ó Ó Tá vendo aí? Então essa parte aqui vai sair fora ó Essa parte aqui ó Ó Vai sair fora ó Ó Tudo isso aqui vai sair fora Agora vai transferir a medida pro outro lado Vamos lá Pode ficar daí O pessoal vai entender aqui ó Vou passando aqui ó Aqui ó Quer ver? Esquadro Vamos passar o esquadro todo pra lá O que eu fiz de um lado Eu vou fazer do outro Pode deixar a câmera um pouquinho mais longe Aqui ó Que é só pro pessoal entender Como que é feito Esse aqui pessoal Esse jeito aqui Demora um pouquinho mais Né? Aqui ó Beleza Então Vamos passar a emenda Pra lá ó O que que eu tô fazendo aqui Eu só tô transferindo a emenda de posição ó Ó Eu só tô transferindo a emenda de um lado pro outro Olha aí ó Eu tenho certeza que muitas pessoas da antiga aí Já marcou a emenda desse jeito Acredito que sim O que que eu fiz? Ó Tá vendo esses riscos aí? É os mesmos riscos daqui ó Tá vendo? Então o que que eu fiz? Eu transferi dois pra lá Um aqui outro aqui Então o que que a gente faz agora? A gente vai fazer a mesma coisa Eu vou pegar Essa aqui Vou mandar pra lá Ó E essa Eu mando pra cá Ó Ó Encontrei o centro Um centímetro pra cada lado Ó Ó A mesma coisa ó Esse Com esse E esse Com esse Aqui ó Desse jeito aqui ó Ó Ó O que 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 a gente vai fazer agora? A gente vai cortar essa emenda As madeiras não tem bitola As nossas madeiras que não tem bitola Então a gente tem que marcar desse jeito aqui ó Ó Porque se eu marcar a primeira Ó Vocês viram Eu marquei a primeira Se eu marcar a segunda Igual eu marquei a primeira Vai dar errado Então tem que ser desse jeito aqui ó Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá pessoal ver Aqui ó Essa tá feita Beleza Essa peça Essa peça aqui ó Tem que ficar na altura dessa Porque senão vai dar problema Ou então deixa um pouquinho mais alto Porque na hora que você for sultar Essa parte desce Essa parte que vocês estão vendo aqui Isso aqui ó Esse aqui e esse aqui A gente tem que fazer uma covinha Entendeu? Uma covinha Que é pra na hora de sultar Que a gente sem medo A gente sulta ela com serrote Na hora de sultar É pra chegar Então esse aqui não pode tá reto Porque senão o serrote não passa Então tem que fazer uma covinha aqui ó Nesse aqui eu já fiz Agora eu vou fazer nesse E como é que é marcada a emenda Desse jeito aqui ó Tá vendo? Ó Um pouquinho mais alto Pega o lápis Fica um pouquinho daqui O hilo Pro pessoal ver direitinho Se você puder até abaixar pode Dá uma baixadinha aí Pro pessoal ver Olha aqui ó Tá vendo? O que que eu faço? Eu vou Riscar uma emenda Com a outra Tá vendo? Então a emenda aqui E mesmo assim Às vezes Ainda dá Problema Aqui ó Eu tô riscando a emenda Tá vendo? Tá vendo? Aqui ó Ó aqui ó Tá vendo? Ó O que que aconteceu aqui? Eu transferi A medida da emenda Que eu fiz Pra outra Então a chance de dar errado Aqui é mínima Mas dá Então quando dá errado A gente Conserta aqui ó Sultana ó É desse jeito Por quê? Porque as madeiras Não tem bitola Aqui ó Mostra aqui de pertinho Tá dando pra ver? Ó Chega de pertinho Se não tiver dando pra ver Nítido Ó Então aqui O que que eu vou fazer agora? Eu vou levar pra lá E vou fazer o mesmo processo Que eu fiz com essa Vou riscar tudo de novo Tchau 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 Pessoal Segunda Aqui ó O que que você vai fazer? Você vai encaixar aqui ó Tá vendo? Você vai encaixar E vai ver Se ela vai ficar legal Se ficar legal Não precisa soltar Aqui ó Quer ver? Aqui ó Ó Tá entendendo? Olha aqui ó Como eu puxei A emenda dessa Pra essa Ó Tá vendo como é que ficou? Luírio Fica um pouquinho daqui Vê se dá pra mostrar direitinho Dá pra mostrar aqui ó Olha aqui ó Tá vendo? Ó Retinho essa parte aqui Aqui Tem uma pequena frestinha ó Tá dando pra ver Luírio? Mostra aqui Dá pra ver? Aqui ó Tem uma pequena frestinha aqui ó Ó Mas ela toda ficou boa Olha aqui ó Tá vendo? A altura boa Aqui ó Aí pra mim consertar isso aqui A gente faz isso aqui ó Quer ver? Fica um pouquinho mais Levando um pouquinho Aqui ó A única coisa que eu vou fazer Eu vou dar uma Uma pequena soltada O que que é soltada? É você enfiar o serrote aqui ó E ir acertando Mas esse buraquinho que tem aqui ó Isso aqui passa Isso aqui não tem nada a ver Na hora que você bater A emenda que a cunha Que a cunha vai aqui ó Quando você bater a cunha aqui Isso aqui conserta Mas o que que a gente faz? A gente faz isso aqui ó Ó Nessa parte aqui ó Aqui ó Sulta desse jeito aqui ó Aqui ó Ó Dá uma pequena soltadinha aqui também ó Ó Pouquinha Ele volta aqui ó Ó Quer ver? Ó Já encostou Tá vendo? Aqui ó Vou botar a cunha Pera aí Ó Coloquei a cunha Ó Mostra aqui o hino Dá pra ver? Ó Aqui ó Tá vendo? Ó Já encostou Ó Aqui é só pra vocês verem Como que isso Ó Sulta desse jeito Aqui ó Vou chegar um pouquinho pra cá Ó A cunha Tá vendo? Ó E como é que ficou bacana a emenda ó Entendeu? Então é isso aqui Isso aqui depois a gente ajeita Do lado daqui Como a emenda não tem Pode levantar um pouquinho Pra mostrar pra cá Ó Como a emenda aqui ó A parte da madeira aqui ó Fica um pouquinho lá mais pra trás Como essa madeira aqui ó Essa madeira aqui Essa parte daqui Essa É mais fina do que essa Então Automático que aqui Fica uma Uma parte né Um pouco feia Mas o que que acontece Essa madeira Ela vai ficar com uma parte bonita Jogando pra cá Então essa parte feia Fica escondida Então aqui a gente conserta Essa parte aqui ó Ó A gente conserta isso aqui ó Então Então o correto É ficar retinho daqui ó Igual tá aqui ó Tá vendo? Então é isso aí Emenda mão de amigo Com cunha É simples de fazer Quando a madeira É 100% aparelhada Você pode fazer as duas emendas Que elas vão encaixar No nosso caso aqui Não encaixa Tem que ser colocado Uma do lado da outra Beleza? Espero que você tenha gostado Se você gostou Não se esqueça De se inscrever No nosso canal E ativar o sininho Aqui do lado ó Pra receber as notificações Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau